O que ninguém podia imaginar, aconteceu. O mundo parou. O mundo parou pela vida e pela saúde de todos. O mundo parou para mostrar gratidão e solidariedade. Mas quem são as pessoas que não pararam? Que trocam conforto e noites de sono por longos plantões, horas de dedicação e estudo. Que sim, pararam a própria vida para cuidar da vida de outras pessoas. São médicos, enfermeiros, técnicos, gestores, pesquisadores, professores, entre tantos outros. Que nesse momento estão se reinventando e buscando os melhores caminhos para preservar a saúde e a vida. E é por isso que o Einstein não para. Nossa missão é cuidar e ensinar pessoas a cuidar de pessoas. Detectamos o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. E desde então, estabelecemos protocolos de segurança para pacientes e colaboradores. Mais do que nunca, a pesquisa no Einstein não para. Inúmeros pesquisadores e equipes diversas estão trabalhando, dia e noite, em busca de tratamentos eficientes e formas de diagnóstico precoce. Disponibilizamos gratuitamente cursos à distância para ajudar profissionais de saúde de todo o Brasil a combaterem e se protegerem da Covid-19. Para enfrentar esse desafio, firmamos alianças com o poder público e a iniciativa privada. E seguimos buscando, incansavelmente, formas de vencer a Covid-19. E é por isso que nos mobilizamos. Para que o mundo não pare. E para que, em breve, estarmos juntos fisicamente não seja uma ameaça. Afinal, a vida não pode parar. O Einstein sabe disso.